Nuno Markle e Ana Galvão voltam a dar voz a personagens num filme de animação, desta vez na comédia pré-histórica Muito à Frente. Nuno, ouvi-te aí a tirar autorretratos. Estava, estava. Acho que eles nesta altura já eram vaidosos. Eram, eram, eram. Segundo este filme, naquela altura, tudo aquilo que nós passamos hoje já existia, que eu acho que é uma das coisas interessantes do filme. Projeta-nos para um tempo que está absolutamente distante de nós para dizer coisas que não podiam ser mais atuais. O filme consegue ser didático, consegue ser satírico. Eu acho que uma das razões por que fala a tanta gente, e a adultos e a crianças ao mesmo tempo, é precisamente porque as mensagens e as leituras tocam cada membro da família de uma maneira diferente. O filme diz muito sobre preconceito, diz muito sobre progresso, sobre estarmos abertos à mudança e a ter esperança de que há coisas melhores. Depois, para além disso, é muito divertido. E diz coisas também sobre o casamento. Porque eu acho que isso é que é a parte interessante disto, de termos feito eu e a Ana este filme. É que ele parece uma extensão do tipo de piadas que nós fazemos. Fez sentido que fôssemos nós a fazer isto. É a minha estreia, nunca tinha feito. E o que me deu aqui vontade e, sobretudo, segurança de fazer isto, foi também a experiência do Nuno. Porque ele é genuinamente bom a fazer este tipo de trabalho. A Lúcia tem muitas parecenças comigo, a Ana Galvão. Eu acho que temos muito... A primeira coisa que eu tive que fazer com ela foi insultar o Eduardo, a Nuno, e depois foi ali preferir uns bons grunhidos, que é muito aquilo que eu sou. Eu comunico muito com ela. Às vezes eu tenho que dar um bom grunhido, sabes, para... Eu sou um homem pré-histórico ligeiramente mais avançado. Nem é ligeiramente, ele é razoavelmente mais evoluído que os outros, só que inicialmente ele não sabe bem o que fazer com essa sensibilidade extra que tem em relação à sua comunidade. Então vai descobrindo pequenas coisas ao longo do filme. Descobre o fogo, descobre, e isto é muito importante, a capacidade de andar em dois pés, que é das cenas mais hilariantes do filme. Só que ele inicialmente vai só para trás, só consegue andar para trás. Portanto, para fugir de uma criatura tem que se virar assim com ela para poder andar ali naquela direção. E depois descobrem o amor também, descobrem o beijo. O filme é surpreendente a cada passo. Está feito com um grande ritmo, com grande inteligência, e é muito divertido. A tua voz também evoluiu? Evoluiu, sem dúvida. Se ouvires, e há pessoas que me fazem lembrar disso, se espalham o planeta, por exemplo, emissões minhas de rádio dos anos 90, em que eu ainda estou a falar um bocadinho assim. A voz do Eduardo mesmo, tive que ir buscar essa voz. Precisamente porque é o Jamel de Búzio que faz no original, e como ele é muito rápido e tem um tom agudo, eu tive que começar a falar assim muito depressa, e é muito intenso sempre. Eu saía do estúdio quase a arrastar-me. Tipo, isto parece o wrestling. Estou a fazer o wrestling com a minha própria garganta. Vão ver, é incrível.